Música Olá, eu sou Márcia Taborda, violonista, pesquisadora, e hoje, aqui no dia 16 de agosto, nós estamos lançando na Casa do Choro o DVD Viola e Violão em Terras de São Sebastião. Música 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 Esse trabalho, ele resume bastante a minha trajetória como acadêmica, como violonista. Ele é inspirado no meu livro, Violão e Identidade Nacional, e ele, num amplo arco temporal, eu conto a história desse instrumento, desde os seus antepassados, chegando ao Brasil, no período do Brasil Colônia, e chegando como um ponto final, os anos de 1950, que eu considero que a partir daí houve uma completa mudança na trajetória da música, da política, todo o contexto da música popular brasileira. Música Essa noite, aqui na Casa do Choro, nós vamos lançar o DVD, apresentando pela primeira vez, eu estou muito feliz de apresentar nessa casa, que é um lugar que abriga, não só a música brasileira, mas vários projetos educativos, projetos completamente envolvidos com a nossa cultura. Sendo um trabalho que trata da música, que surgiu aqui no Rio de Janeiro, é um prazer enorme e muito simbólico para mim, apresentar pela primeira vez aqui. E a nossa dinâmica essa noite vai ser apresentar o DVD, e em seguida a gente vai ter um show, que conta com a participação de músicos maravilhosos, pessoas muito queridas, que são Gabriel Improta e Almir Cortes e o João Camareiro. Música 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 Música